Que a Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e o Amor de Maria esteja com cada um de nós. Amado irmão, amada irmã, quero aqui fazer um desafio para você. E um desafio que você vai crescer, conhecer. Nós vamos compartilhar esse período, vários vídeos que eu vou lançar nesse canal, a partir de hoje. Vários vídeos. Em cada oração, o significado dela, o que ela me traz, o que ela me apresenta, a oração. Qual é o efeito dessa oração para a nossa vida? Vamos dizer assim, a vitória pela graça da oração. O que traz, o que mostra para mim? É só simplesmente eu rezar? Ave Maria, é só rezar a ave Maria? O que ela realmente traz? A mística, a profundidade da oração. Por isso eu convido a você, que você que é inscrito, peça alguém para se inscrever no canal. Compartilhe o máximo que você puder com seus amigos. Deixe o teu like. Não se esqueça de deixar o teu like. Porque às vezes você assiste o vídeo, mas não deixa o like. Deixa o likezinho, que é importante para o canal. E peça alguém da sua família, alguém para se inscrever no canal. É importante também que você faça parte dessa missão junto com outra pessoa. A missão, ela se torna mais grandiosa, mais agraciada, quando a gente vai unindo mais pessoas, agrupando mais pessoas dentro do trabalho missionário. Então, você faz parte dessa missão. Então, convide outras pessoas a se inscrever no canal. E compartilhar o máximo que você puder. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está nos céus, santificado, seja em vosso nome. Venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja na terra como o céu. O pão nosso de cada dia, no da hoje, perdoai a nossa ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, venha seu voz entre as mulheres. Bendita é o culto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Santo, Deus Sócio, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Então eu quero já trazer para você, né, esse primeiro reflexão, repetir, ver, né, analisar, né, o que traz para nós, né. Então eu vou trazer aqui uma passagem bíblica de apresentação. Diz assim, ó, orai sem cessar o poder, a força que tem a oração na nossa vida. Meus irmãos, se você soubesse o poder que tem a oração, o poder da vitória da oração, você estava sempre naquilo que diz aqui em São Paulo, orai sem cessar. Primeiro, Tessalonicense, 5,17. Com isso ele exorta estar o tempo todo na presença de Deus. Não quer dizer que eu vou estar todo dia na igreja, mas quer dizer que eu vou estar com o meu coração, com o meu pensamento, com a minha vida, o dia todo, pensando na graça, no amor de Deus. Rezando. Rezar faz bem a saúde, rezar faz bem para a nossa alma, rezar faz bem para o outro que está ao nosso lado, ao nosso redor. Rezar tira o rancor, tira o ressentimento, a mágoa. A oração é o fruto da graça de Deus para a nossa vida e nos santifica. Exortar sendo o termo a presença de Deus. Independentemente de onde estejamos, no qual seja a nossa atividade, a oração, portanto, pode ser feita de diferentes maneiras. Às vezes, durante a atividade que existe, nesta atenção está em oração. Consiste em fazer e que devemos ser feitos sabendo que Deus está ao nosso lado. Sempre está, aqui ele diz, pensando. Você está alguém conversando, naquele momento você pode estar rezando a Ave Maria. Você está olhando para a natureza, está dizendo, Senhor, eu te louvo, te medigo, te exalto. Diante de um momento difícil, Senhor, eu não tenho força, mas tu me dá força para superar e vivenciar todo esse momento. Você está vivendo, você está vivendo uma vida inteira de oração. Então, vamos lá, né? Particular o primeiro passo na nossa caminhada de fé, na nossa experiência, buscando essa experiência, essa intimidade com a graça da oração. Viver sempre no combate e na vivência da oração. Então, o primeiro é o sinal da cruz. Nós fazemos o sinal da cruz direto, pelo sinal da cruz, pelo sinal da cruz, pelo sinal da cruz. Às vezes, diz assim, vamos fazer o sinal, a pessoa faz, Pai, Filho e Espírito Santo. Você já perceberam? Quando você diz pelo sinal, você vai traçar o sinal da cruz na testa, nos lábios e no peito. Está certo? Abosta o peito um pouquinho. Vamos lá, o que diz? Como forma de recordar aquilo que está no cinto da nossa fé, costuma-se a começar todos os atos de oração com o sinal da cruz. Todo momento que a gente rezar, a gente invoca o sinal da cruz. Invoca, faz o pelo sinal da santa cruz e vai me der. Vê o senhor dos meus inimigos. Fazem oração o ato de oração com o sinal da cruz. Também pode ser usado antes de oferecimento de todas as obras a Deus. Pelo sinal da santa cruz, livrai-nos de nosso Senhor dos nossos inimigos. Aí vai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe uma coisa, irmão. Pelo sinal da santa cruz, livra-me, Deus, meu Senhor, dos meus inimigos. Uma oração de exorcismo. Depois você vai dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está invocando a Trindade Santa sobre você. São coisas pequenas, às vezes, para muitas pessoas. Mas são grandiosas, vamos dizer assim, grandiosas e poderosamente o sinal da cruz. Fazer o pelo sinal da santa cruz é uma oração de exorcismo, de libertação, proteção da nossa mente, do nosso lábio, do nosso coração, selando a nossa mente como sinal da cruz. Pelo sinal da santa cruz, livra-me, Deus, meu Senhor, dos meus inimigos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, do nosso coração rancoroso e endurecido. E depois invoca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invoca a Trindade Santa. Isso é grandioso, é belo, meu irmão. Por isso eu digo para você, não perca nenhum desses vídeos que eu vou colocar para você, da agora em diante. Para que você, conscientemente, a importância de sempre invocar a Trindade Santa e fazer o pelo sinal da santa cruz. Não só quando você entrar dentro da igreja. Não só quando você... Às vezes as pessoas passam em certos locais, gostam de se benzer, né? Chama o benzer, não. Ali eu estou invocando a Trindade Santa sobre mim. Pedindo esse Deus Pai que me proteja, que me guarde, que me livre de toda a maldade, de todas as tentações, de todos os perigos, de todo o mal. Que assolam ao nosso lado. Imagine você, como o momento, naquele momento que a nossa mente está conturbada, os pensamentos à toa. Como diz, mente vazia é a oficina do diabo. Uma frase que o povo usa. E é interessante, porque quando a mente nossa está vazia, pensa besteira. Pensa coisa que não provém da graça de Deus. Então, quando você faz o pelo sinal da santa cruz, é importante ter consciência, noção do que eu estou fazendo. Quando eu digo pelo sinal da santa cruz, aliás, tem pessoas que fazem só assim, ligeiro. Não entende, parece aquilo que está fazendo. É necessário você começar a fazer o pelo sinal lentamente e observar nas palavras que você está pronunciando, uma palavra de exorcismo sobre a sua mente, sobre o seu lábio, sobre o seu coração. E quando você invoca a trindade, você está dizendo, vamos invocar a trindade santa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou clamando o poder de Deus. Eu estou clamando o poder de Jesus Cristo. Eu estou clamando o poder do Espírito Santo. Eu estou invocando as três pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre a minha pessoa. Sobre a minha vida. Por isso, meus irmãos, eu não faço só por fazer. Outra coisa. Sempre faça. Invoca a trindade santa sobre você. Faça pelo sinal. Várias vezes por dia. Faça. Não como forma de superstição. Porque às vezes a gente pode entrar numa supersticiosidade. Né? Superstição. Como eu estou fazendo isso para me proteger de alguma coisa. Não. Você está ali com a consciência certa. Eu estou invocando Deus. Sobre mim. Invocando a pessoa de Jesus Cristo. A segunda pessoa. Jesus Cristo. Invocando a terceira pessoa. O Espírito Santo. O parácteo. O Espírito da verdade. Sobre mim. E quando eu faço pelo sinal da Santa Cruz. Eu tenho que ter a certeza. Que o Senhor liberte a minha mente dos pensamentos negativos. Dos pensamentos ruins. Liberando a minha mente. Para que a graça de Deus toque nos meus pensamentos. Porque quantos pensamentos vêm ruins sobre nós. Pensamento de morte. Pensamento de fazer maldade. Pensamento de coisas negativas. Negativismo. Tantas coisas ruins. E aí a nossa boca. A palavra de Deus diz. Que do nosso lado tem que sair bênção. Não palavra de maldição. Quantas palavras de maldição saem da sua boca. Quando você chama a palavra ruim com uma pessoa. Quando você espragueja uma pessoa. Quando você escolheu uma pessoa. Chama de miserável. A palavra muito pesada. Bíblicamente. Falando. Amaldiçoa as pessoas. A nossa boca sai muita palavra ruim. Pesada. Por isso que quando nós fazemos. Traçando o sinal da cama do nosso lado. Pedindo. Essa proteção sobre o nosso lábio. Para que Deus nos dê palavras santas. Proteja a nossa fala. Vamos dizer assim. O nosso coração de tanta maldade. Que está dentro de nós. Rancor. Pedindo que o Senhor cure o nosso coração de tudo isso. É. Meu irmão. Faça. Mas faça. Conscientemente. Não. Aquela coisa que faz o nome. O nome da Caternidade de Samba. Pai. Que isso. Pai. Né. Vai ser uma coisa apressada. Imagina. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém Senhor. Glória a ti Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz. Tem gente que vai fazer o pessoal da Santa Cruz. Ataque no lago. Cruz. Aí o resto não sabe mais onde faz. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-me. Deu meu Senhor. Do meus inimigos. Quem é o nosso inimigo? O encardido. Como diz o grande padre Léo. Esse grande homem de Deus. Né. O inimigo de Deus. Que tenta acordar na nossa vida. Por isso faça sempre. Mas conscientemente daquilo que você está rezando. Porque não é simplesmente fazer. É uma oração. De libertação. De exorcismo. E também é invocar a Trindade Santa sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está pedindo que Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Esta pessoa. Né. Imagina aí. Que Deus te abençoe. Compartilha. Deixa o teu like. E espera pelo próximo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Faça parte dessa missão evangelizadora. Finalizando com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Senhora é convosco. Bendita seu voz entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe. E um forte abraço a todos. Faz bem. Compartilha. Deixa o teu like. Envia para todos os teus amigos. Esse momento agraciado de Deus para nós.